O Paraná tá cada vez mais perto de conseguir o acesso à Série A. Verdade, às vezes o Tricolor venceu o Criciúma, né? E amanhã já enfrenta o Ceará. Era uma sexta-feira, 13. Ainda bem que o técnico Tricolor nem sabia, porque começou tomando esse gol do Alex Maranhão, de falta, já no comecinho do jogo. Mas o time conseguiu empatar. No terceiro andar, o Iago Maidana, do alto dos seus 1,96m, empatou a partida. Gol do gigante da Vila. Isso motiva muito a gente, por ser um apelido carinhoso que a torcida e vocês da imprensa colocam. E pra virar, o Paraná teria esse pênalti aí, ó. Marcado. E o árbitro voltou atrás depois de consultar o Bandeira. Aí não teve pênalti. Mas teve uma falta logo depois, do mesmo lugar daquela, do gol do Criciúma. E o João Pedro foi lá, mandou muito bem. E três pontos na conta. Agora o Tricolor joga fora de casa. Mais um jogo que vai ser definido em detalhes e a gente tá bem preparado pra esse jogo. Se preparar bem, se recuperar agora pra esse jogo lá em Fortaleza. E já é amanhã. Na bagagem, o Paraná leva até Fortaleza a terceira posição, com 52 pontos. Um ponto a mais que o adversário de amanhã, o Ceará. Mesmo se perder, o Tricolor da Vila não deixa o G4. Já que tem quatro pontos a mais que o quinto colocado, que é o Vila Nova. Paraná vai subir com uma rodada de antecedência. Tomara, Deus te ouça. Subindo é o que interessa.